Olá futuro engenheiro da marinha, hoje vamos resolver juntos a questão número 5, prova 2012 de engenharia mecânica, assunto equipamentos e sistemas mecânicos. Não se esqueça de baixar o plano personalizado de estudos para o CP100, curta os vídeos para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então! Uma tubulação de vapor de baixa pressão conecta em linha reta dois equipamentos A e B, conforme a figura abaixo. O equipamento A está fixo em seu jazente e o equipamento B está apenas apoiado na base, conectado por uma mola de constante elástica K a um suporte de contenção lateral. Calcule a tensão axial atuante na tubulação na situação de operação normal. Dados, temperatura ambiente, temperatura do vapor, diâmetro externo da tubulação, a espessura da tubulação, o comprimento da barra de A até B, 2 metros, a constante elástica da mola, o material que é feito a barra de aço, o módulo de ângulo, o módulo de elasticidade, o coeficiente de poasão e o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear do material que é feito a barra. Então, inicialmente, nós podemos observar que a deformação da mola mais a deformação devido à força compressiva é igual à deformação térmica. Para você enxergar isso, basta você imaginar assim, imagina que só ocorra a deformação térmica, então o B vem até aqui para a direita. Aí, para compensar essa deformação, a mola, a força na mola, provoca uma deformação para a esquerda, mais a deformação compressiva que existe na barra. Então, a soma dessas duas deformações tem que ser igual à deformação térmica, ok? A deformação na mola é força sobre K, lembrando que força é igual a Kx, lei de Hooke. Então, X, que é a deformação, é força sobre K. A devida força compressiva é a força vezes o comprimento da barra dividido por AE, onde A é a área da seção transversal. E a dilatação linear térmica é igual a R0, alfa, delta, teta. L0 é o comprimento inicial da barra, que é igual a A, alfa, coeficiente de dilatação linear, e delta, teta, variação de temperatura. Olha, vamos colocar a força elástica em evidência, 1 sobre K, mais L sobre AE. Melhorando um pouquinho isso aqui, observe que o comprimento inicial L é igual a L0, que é igual a A, que é o comprimento da distância de A até B. No lugar da força, nós vamos colocar tensão vezes área. Tensão é força sobre área, logo, força é tensão vezes a área, ok? Vamos, então, agora, passar a área para dentro do parênteses. Então, fica A aqui, e aqui, cortou com esse A. A área é a área da coroa circular, é π de diâmetro externo ao quadrado, menos o diâmetro interno ao quadrado, dividido por 4. Substituindo os valores conhecidos, o diâmetro externo tem 10 centímetros, 100 milímetros, 0,1 metro. O diâmetro interno é o 100 milímetros, menos duas vezes a espessura, que é 6, dá 94 milímetros, 0,94 metros. A constante elástica da mola, 9.500 vezes 10³, N por metro. O A, que é o comprimento da barra de A até B, é igual a 2 metros. Aqui é o módulo de elasticidade, é o módulo de Ang, 2,06 vezes 10⁵, vezes 10⁶, que é megapascal. O A vale 2, coeficiente de latação linear, 1,17 vezes 10⁻⁵, e a variação de temperatura, 100. Fazendo essas contas, nós acharemos a tensão normal atuante na barra, que vai ser aproximadamente 22 megapascal. O A vale 2, coeficiente de latação linear, 1,17 vezes 10⁻⁻, e a variação de temperatura, 1,17 vezes 10⁻⁻, e a variação de temperatura, 1,17 vezes 10⁻, 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 e a variação